Boa noite, convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou para iniciar o trabalho da presente reunião. Convido o vereador Moreira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Lucas 17, de 11 a 19. A cura dos dez leprosos. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Ficaram de longe e gritavam, dizendo, Jesus, Mestre, compadece de nós. Ao vê-los isso, disse Jesus, Ide e mostrai aos vossos sacerdotes. E acontece que ainda eles foram purificados. Um dos dez, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se de rosto em terra aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não eram dez leprosos que foram curados? Onde estão os outros nove? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da ata da presente reunião, reunião anterior. Ata da 25ª reunião ordinária do 2º período ordinário da 4ª Sessão Legislativa da Câmara de Paulo de Itaperuna, Legislatura 2017-2020, realizada em 9 de novembro de 2020. Aos nove dias do meio de novembro do ano de 2020, às 18h20, com a presença dos seguintes vereadores, senhores 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 de Santos Menezes, digno presidente do Legislativo, Emanuel Medeiros da Silva, primeiro secretário, José Francisco Machado Moreira, segundo secretário, registrada ainda a presença dos seguintes vereadores, senhores Carlos Alíndio Boni-Boixá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Abaço, Jaime Ferreiro Figueiredo, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Paulo Céu da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, o Edson Figueiredo Coelho, e, portanto, 11 vereadores, realizou-se a 25ª reunião ordinária do 2º período ordinário da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, Legislatura 2017-2020. Registrada a ausência de vereadores, senhora Amanda Correbraga Pacheco e senhor Rony Sousa Pinto. Feita a chamada pela presença e constatada a existência do número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador José Francisco Machado Moreira que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Logo após, solicitou ao 2º secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que, após o líder, foi aprovada pela unanimidade. Em ato contínuo ao 1º secretário que procedesse a leitura do expediente da presente sessão, que constrou o seguinte, do vereador Sinelli de Santos Menezes, processo 842 de 2020, projeto de lei que instruiu o reconhecimento da atividade religiosa como essencial no âmbito do município de Itaperuna, e o processo 843 de 2020, processo de lei que dispõe sobre a instituição da escola do legislativo no âmbito da Câmara do município de Itaperuna. Da mesa diretora, a resolução que dispõe, da mesa diretora do município de Itaperuna, processo 155 de 2019, projeto de resolução que dispõe sobre a redação do artigo 139 do regimento interno da Câmara. Matérias em pauta para discussão da hora do dia. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao 1º secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Em seguida, foi concedida a palavra aos vereadores Marco Alexandre Fina Mordricks, o Hélio Piquelho do Coelho e José Francisco Machado Moreira. Não havendo mais quem, vereador inscrito para as breves comunicações, passou os trabalhos para a hora do dia. Quanto ao projeto de resolução que dispõe sobre a nova redação do artigo 139 do regimento interno, após a discussão da matéria, o vereador José Francisco Machado Moreira solicitou o vídeo da matéria, que foi definido pelo prazo de 24 horas, pelo senhor presidente. Quanto aos prazos de leis, de autoria do vereador Sineiro de Santos Menezes, estes foram encaminhados às comissões permanentes para análise. Não havendo mais matéria para ser discutida na hora do dia, passou os trabalhos para explicações pessoais. Logo após, agradecer o presidente de todos e solicitou ao presidente secretário que realizasse a leitura da pauta da próxima reunião. Em seguida, deu por finalizado o trabalho de presença de sessão, marcando a próxima reunião para o dia 11 de novembro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais a ver a tratar, Soréia Silva Elizardo Cândido, secretário-geral da Câmara, digitou o subscrevo presente e ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. É em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 11 de novembro do dia 11 de 2020. Expediente. Balancete da Câmara Municipal de Itaperuna, número 0849, barra 2020. Autor, contabilidade. Encaminho o balancete e receita de despesas da Câmara Municipal de Itaperuna, relativo ao mês de outubro de 2020, acompanhado de extratos bancários e conciliação bancária. Projeto de resolução, número 0344, barra 2020. Autores, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, Hélio Figueiredo Coelho, Ronald de Souza Pinto, Felipe da Silva Rodrigues, Carlos Alito Bandoli Boixá, Glauco Pessoa Basto, José Francisco Machado Moreira, Paulo César da Silva, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Emanuel Medeiros da Silva, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Sineido Santos Menezes, Jaime Ferreira Figueiredo. Um projeto de resolução que altera o artigo 139 do regimento interno deste Poder Legislativo. Requerimento no 0184, barra 2020. Autora, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Requerimento solicitando que seja realizado um corte de uma árvore na rua Manuel Pereira dos Santos, pós o número 108, na Granja. Requerimento número 0187, barra 2020. Autor, vereador Wélito Figueiredo Coelho. Requerimento envia um ofício à empresa Enel para que instale e realize a retirada de um poste. Indicação no 0185, barra 2020. Autor, vereador Glaube Pessoa Basto. Solicita a melhoria no abastecimento de água da população localizada no Toyama e providenciar um automóvel da saúde para levar um médico à localidade. Indicação no 0186, barra 2020. Autor, Wélito Figueiredo Coelho. Indico a solicitação à Secretaria de Órbio para que envie uma equipe de limpeza para a rua Odorico Pereira Macedo. Pauta para a 27ª reunião ordinária do 2º período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal da Peruna que será realizada dia 16 de novembro de 2020. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão no ordo do dia. Câmara Municipal da Peruna, 11 de novembro de 2020. Só isso, presidente. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador escrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Jaime Ferreira. Jaime. Senhor presidente, meus companheiros da mesa de diretora, Nel e Moreira, companheiros de trabalho desta casa, nossos funcionários, imprensa, escrita, palada, a nossa rádio que divulga o nosso trabalho, meus companheiros, vereadores, professora e vereadora Amanda, pessoas aqui presentes. Senhor presidente, nós, na realidade, nós temos dado uma lição na política itaperonense. A gente até fica aborrecido quando a gente vê alguém que não tem o que fazer, que não trabalha, só fica procurando, bicuinha, conforme aconteceu com o nosso amigo Batista de Raposo. Eu acho que até periu o poder legislativo de Itapiruna quando o nosso companheiro Batista de Raposo teve assento nesta casa por duas legislaturas, se não me pare a memória, né, presidente? A montagem que fez para menosprezar, para acabar, só por causa da cor. Isso é um absurdo. Mas, na verdade, senhor presidente, meus colegas vereadores, já participei. essa é a quinta casa legislativa, ou melhor, é uma casa aonde, pela quinta vez, eu participo do trabalho junto com meus colegas. E sempre, e sempre, quando termina o mandato, ou quando aproximam a eleição, conforme está aproximando, muitas pessoas dizem, o vereador Pulano, enfim, a Câmara Municipal de Itapiruna não fez nada. E eu quero dizer que nessa legislatura, não é porque o Jean Perreira é vereador, não. Os vereadores que compõem esse poder são pessoas de bem que não procuram fazer bicuinha e tem serviço prestado. E tem serviço prestado. O vereador Nand, por exemplo, ele sempre põe oposição nesta casa, mas uma posição, oposição coerente. Foi muito importante o trabalho do vereador Nand. aonde ele viu que não estava certo, ele apontou o erro. E muitas das vezes, eu como líder do prefeito, eu fui aquém de direito. O vereador Nand falou isso, vamos ver, vamos corrigir o que tiver de errado. Fez uma oposição muito boa. O vereador, o vereador Hélio Duprango, quantas vezes o vereador Hélio Duprango teve na minha casa, quase saindo lágrima, quando soube que os distritos do nosso município estavam sem ambulância. E o vereador Hélio Duprango veio para esta casa, pediu que eu viesse na reunião para ajudá-lo e ele solicitou quantas vezes que as ambulâncias retornassem os distritos de origem. Que coisa bonita. Ele também teve um trabalho incansável na água do bairro Prigo Rípico, na Capelinha. A maioria das casas do Prigo Rípico passava sem água, falta d'água constante na Capelinha. Vai lá ver, se está faltando água, tanto na Capelinha como no Prigo Rípico. Trabalho do vereador Hélio. Posso até dizer quantas reivindicações ele fez, calçamento no Bom Pastor, no bairro Niterói, diversas ruas. Enfim, se eu for numerar aqui, eu fico a noite inteira dizendo o trabalho do vereador Hélio Duprango. O nosso companheiro Felipe, é o Felipe do Surubi. Quantas vezes o Felipe usou aquela tribuna? Tinha de cansar a gente de tanta reivindicação que ele estava fazendo, é para a Capelinha, enfim, para diversos pontos do município de Sapiruna. O Marco Pinamore, as obras importantes que tem retiro, todas, tem o dedo do vereador Marco Pinamore. E obras prioritárias como, não é, vereador, melhorar, retiro, não tinha onde mais enterrar os seus entes queridos. Hoje tem ampliar o cemitério, graças ao vereador Marquinhos, outros mais. O vereador Grauber, coisa bonita, trabalhou incansável para ter a ciclovia em Itapiruna, coisa que nunca teve, Itapiruna, uma cidade boa, faltavam a ciclovia. E o vereador, novo, advogado, culto, inteligente, falou, eu vou bater nessa ciclovia. E está aí a ciclovia pronta. Não é isso? O vereador Casalito, quantas vezes ele veio para esta casa, lutou contra os projetos de lei PENX, oposição, na verdade, mas todo município precisa ter uma oposição para fiscalizar, para procurar fazer a coisa correta. A vereadora Amanda, lutando a vida toda, até eu estou sabendo que já está tudo certo, concernente à pista do campo de aviação. Que obra magnífica, que coisa bonita. O vereador Nel, eu não esqueço, o vereador Nel usou aquela tribuna lá e falou, muitas das vezes eu não concordo com alguma coisa do executivo, mas toda matéria que bifa esta casa que põe interesse do povo, eu não quero saber, eu quero votar a pavor e lutar, porque o meu pensamento é poder trabalhar para atender os anseios do povo do município da Perú. Ô Nel, nunca vou esquecer, Nel, essas palavras bonitas, o vereador Moreira me deu muito trabalho por ele ser oposição, segunda-feira mesmo ele falou da qualidade do asfalto, que coisa bonita, cuidado, ele está tendo cuidado com o dinheiro do povo, eu corri atrás quando ele falou que o asfalto não é de boa qualidade, chegamos a um acordo, chegamos a um denominador comum, dá de parabéns o vereador, a pessoa responsável já correu atrás e foi verificar se realmente o asfalto e falou, pode, senhor Jaime, dizer aos seus colegas que se o asfalto deixou um pouquinho desejado agora para frente, nós vamos fiscalizar e vamos fazer um asfalto de melhor qualidade. Mas se o vereador não tivesse levantado a situação, eu não tinha ido lá, que eu não tinha conhecimento, o presidente desta casa, vereador Sinei, o vereador Sinei, que chegou pela primeira vez nesse poder, está dando um show de administração, ser presidente desta casa, o paletó pesa bem, ser presidente do poder legislativo, e eu não vejo ninguém, não vejo ninguém falar o contrário do que eu penso a respeito do presidente Sinei. e eu quero dizer que está nos últimos dias, ou está aproximando a eleição, eu não sou candidato, mas muitas pessoas estão me ligando e dizendo, vereador Jair Ferreira, Vossa Excelência vai fazer muita pauta nessa casa, chegaram a dizer do vereador Casalito também que vai fazer muita pauta, mas eu quero dizer meus amigos, que de todos companheiros, de todos respeitos, para continuar o meu trabalho nesta casa, eu vou ajudar um companheiro para que ele tenha êxito nas eleições, se Deus quiser, para dar continuidade ao nosso trabalho, que é o nosso companheiro Hélito Duprano. Não sou candidato, mas eu falei na reunião passada, eu não quero nesse momento nem enumerar as obras do Executivo, mas na verdade, na verdade, dos 15 ou 20 anos para cá, eu nunca vi tanta obra que está saindo no município de Itapiruno. A nossa cidade vai ficar bonita, ainda hoje um rapaz, um candidato a vereador, meu amigo, do lado de lá, falou, tomara que chove bastante o Executivo não ter condição para executar essas obras. O gente, a chuva é sempre bem-vinda, mas aí eu comentando isso, um eleitor simples falou, Sojane, o senhor acha que nós somos algum otário? Se a obra não for concluída, é porque a chuva está atrapalhando um pouco, mas vai ser, um dia vai ser concluída essas obras. E outra coisa que nós passamos, o presidente, três enchentes pesadíssimas, e eu acompanhei o nosso secretário na época, continua ainda, Fernando Paulada, com a engenheira Ohana, deu uma atenção especial com o Executivo a toda a família itaperonense, nas três enchentes que deu. O vereador Paulo César, que não está presente, mas que luta que o vereador Paulo César teve nas estradas rurais, o vereador Ronin de Venâncio, ele briga 24 horas para Venâncio, passou por diversas situações, aonde teve enchente, teve problemas lá de falta d'água, e o vereador com toda cautela, com toda honestidade e dignidade, botou o Venâncio tranquilo, vai lá, distrito de Venâncio está na tranquilidade. eu estou dizendo isso tudo porque muitos dos senhores têm conhecimento. Quantas vezes quando termina o mandato os vereadores não fizeram nada. E eu posso dizer aos senhores quantas vezes o vereador Nel parava tudo para aprovar as matérias, teve dia da gente aprovar aqui no mínimo meia dúzia de matéria, tudo para o bem do município. O prefeito teve sim uma oposição coerente para fiscalizar, como eu só disse, é muito importante, mas teve o apoio dessa casa num todo. O presidente, apesar de não ser do partido, do executivo, nunca negou nada. Tudo que é em prol do povo, nunca teve problema, não é, presidente? Então, o que tem que fazer? Embeditar, querendo botar um ser humano de bem como o Batista de um rosto do chimpanzé. Pensa diferente, solicita a obra para Itapiruna conforme fez qualquer vereador, o vereador Erdo, por exemplo, falou comigo, eu quero prestar uma homenagem a todos católicos de Itapiruna, eu vou no prefeito pedir para dar uma limpeza ou atenção especial no Cristo Redentor, não é, vereador? É isso que é trabalhar. Agora, não é pegar, botar o rosto de uma pessoa de bem, um homem de família, um homem de 50 e tantos anos, um rosto de chimpanzé. Isso é desespero, isso é uma política completamente errada, se quer conquistar o eleitor, conquista com trabalho, conquista com obra, conquista com as suas indicações, conquista com seus projetos de lei, mas não é da maneira que muita gente interessa fazer. senhor presidente, senhor presidente, muito obrigado, eu agradeço a todos os companheiros e palo de coração a amizade que nós construímos nesta casa. É muito importante que a união faz a força. Aqui, eu quero dizer de alto e bom som, dificilmente um prefeito vai pegar uma casa com essa. Qual o dia que o vereador Casalito votou contra uma matéria para o bem do município, o Nel Moreira, Nandio, qualquer um de nós? Não é isso, presidente? A matéria chegava aqui nunca pensando em segurar a matéria e atravancar a matéria, não. O prefeito sempre teve no orçamento o que ele pediu. É onde que ele fez e está fazendo inúmeras obras no município de Itaperu. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Amanda. Boa noite aos senhores vereadores, aos funcionários, a todos que nos assistem, a todos os senhores vereadores. Hoje é um dia que nós estamos aqui próximos a uma eleição e nós temos aqui dentro dessa Câmara os nossos três vereadores eleitos pelo povo e estamos aí, conforme o vereador Jaime disse, numa luta e mostrando aí o nosso trabalho. E hoje eu quero estar solicitando aqui, reivindicando uma das lutas que travei desde 2017 nessa Câmara, que foi o que é uma obra muito importante para a nossa cidade. Ela está localizada em um bairro, mas que para a cidade ela tem grande importância. E digo da obra ali da Beira Campo, conforme eu venho desde o início de mandato falando, essa obra é o recapiamento daquela avenida, Hernani do Amaral Peixoto, e toda a parte da Beira Campo, que é uma parte que existe, que é liberada para fazer uma área de lazer e que ninguém nunca fez. O projeto, todo mundo fala, esse projeto já existe. Esse projeto existia na mente de muitas pessoas, mas através da minha solicitação e do aval do prefeito, eu consegui, dentro da Secretaria de Planejamento, estar juntamente ali com secretários, engenheiros e arquitetos, está elaborando um projeto que beneficia toda a população e aquelas pessoas ali de frente e à Beira Campo. E eu fico, eu fico assim, um pouco triste com a morosidade das coisas, porque esse projeto já era para estar acontecendo. Mas, infelizmente, nós temos aí uma parte no Brasil que é a burocracia que nos impede às vezes de alavancar. E hoje tem ali uma licitação pronta, a licitação ela passou por várias fases e dentro dessas fases da licitação existe um recurso e isso tudo está acontecendo e faltam apenas agora cinco dias para o término. Como nós estamos aqui e o nosso mandato termina 31 de dezembro o nosso mandato não termina na eleição a gente vai estar dando continuidade e essa obra eu tenho fé em Deus que ela vai ter término ainda esse ano e as pessoas ali do bairro do aeroporto vão agradecer muito e vão ficar felizes por terem uma obra de tão relevante que é uma área de lazer ali no bairro. falando sobre isso foi feito a retirada daquele asfalto velho que foi feito em 1998 ainda no governo Péricles e esse asfalto retirado para colocar outro asfalto. Eu quero até pedir um pouco mais de agilidade da secretaria porque a poeira está muito grande e eu tenho andado ali tudo bem que tem chuva quando não está com a poeira tem a chuva eu quero pedir a secretaria que execute a obra o quanto antes porque eu sei que aquele trabalho vai ficar maravilhoso mas a gente quer um pouquinho mais de pressa porque as pessoas infelizmente elas acreditam que só vai acontecer durante o tempo da eleição e não é essa a verdade a gente quer que aconteça por conta da poeira ou da lama que está gerando ali com a chuva que é a Avenida Hernani Amaral Peixoto ela vai ali também perto do bombeiro porque foi tudo retirado até o final ali da avenida ligando a rua Bom Jesus então a gente quer pedir aí uma uma pressa que a secretaria se apresse em colocar ali esse asfalto para a população ali não estar sofrendo com essa poeira e ou com essa lama quero também fazer aqui um comentário hoje a respeito de uma situação porque as pessoas às vezes são um pouco maldosas eu estava hoje numa numa caminhada com alguns amigos ali na matinada e nessa nossa caminhada houve um acidente que estávamos próximos a gente não tinha nem visto que estava tendo ali uma situação de uma obra que estava tendo uma operação tapa-buraco e durante aquela operação ali daquele trabalho vários homens trabalhando cumprindo o seu papel trabalhando dignamente e eu com a minha equipe trabalhando também ocorreu ali um acidente onde uma máquina de rolo compressor desceu e bateu ali numa casa então só que existem as pessoas que gostam de fazer um fake news gostam de levantar algumas calúnias aí eu estou explicando aqui a situação foi essa e graças a Deus ninguém se machucou quero parabenizar aqui o motorista daquela máquina que teve no momento um discernimento e eu creio em milagres eu creio eu creio que naquele momento o senhor estava ali e abençoou para que retirasse ali a direção e jogasse aonde foi jogado então ninguém se feriu ninguém se machucou quero aqui aproveitar e agradecer a ele parabenizá-lo por essa essa iniciativa que ele teve ali no momento em pensar nas vidas que estavam ali né e nós depois vamos estar como vereadores e fiscalizadores buscando porque o motivo o que que aconteceu que levou a esse acidente tá quero também dizer a todos vocês que nós aqui dentro dessa casa o trabalho dos vereadores eu posso dizer das minhas indas e vindas a Brasília para buscar recurso para várias ruas porque hoje nós estamos vendo trabalhos acontecendo nós estamos vendo um executivo fazendo obras mas isso é porque também nós vereadores fomos buscar o recurso isso é porque passa pela câmara também e nós aprovamos as obras que estão acontecendo passa por aqui as emendas passam por aqui os processos para que os processos para que nós possamos analisar e liberar então eu quero dizer aos aos moradores de Itaperuna a população itaperunense que a importância e a diferença de um executivo para um legislativo nós aqui estamos fiscalizando estamos legislando e também permitindo aprovando esses processos para que o executivo possam fazê-los e isso é muito importante que a população possa diferenciar essas coisas o executivo do legislativo e dizer para vocês que é hora de pensar é hora de colocar em prática tudo aquilo que vocês viram durante aí os quatro anos colocar porque às vezes um minuto pode durar muito muito mais tempo pode durar quatro anos de sofrimento ou quatro anos de esperança e alegria um abraço para vocês muito obrigado com a palavra vereador moreira senhor presidente demais colegas vereadores povo e secretário presidente blog imprensa rádio tv funcionários enfim boa noite a todos senhor jane agradeço muito a safada minha pessoa ao qual procurei ter o zelo nunca de até ataques pessoais ao senhor prefeito e nem ao colega e sempre nessa casa por questões de administração quando eu falo eu falo que eu chego até mim com prova que meus assessores me passam então eu cobro igual a questão da máquina eu não posso falar por enquanto não tenho conhecimento mas vou averiguar o que aconteceu que também não vamos culpar que alô não vamos culpar quem quer que seja sem antes não ter conhecimento da causa transformador alô senhor presidente é lá fora descer transformador lá fora senhor presidente continuando a minha fala é só para o ouvinte saber aqui fora a câmara houve um estouro deve ser um transformador mas continuando a minha fala então senhores eu tive sempre dificuldade de não atacar colegas não atacar nós tivemos um problema aqui com a energia elétrica transformador que ao lado queimou e não tem previsão do retorno então uma decisão com a mesa do diretor e os vereadores encerra a presença sem exceção e marco a nova por dia 16 de novembro no horário regimental uma boa noite fiquem todos com Deus tudo bem com Deus muito bem não tem previsão não tem previsão não tem previsão Obrigado.